O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, do União Brasil, participou nesta quinta-feira da entrega de 316 novas unidades habitacionais na zona sul da capital. Os novos apartamentos populares integram o conjunto habitacional Chácara do Conde e Prefeito Bruno Covas, localizado no Grajaú. Com 10 quadras, o empreendimento, lançado em 2021, possui apartamentos de 2 e 3 dormitórios, além de diversos equipamentos públicos. Nesta segunda fase, foram entregues 316 unidades. O conjunto habitacional Chácara do Conde e Prefeito Bruno Covas é destinado a famílias que saíram de áreas de risco na zona sul de São Paulo. O conjunto habitacional Chácara do Conde e Prefeito Bruno Covas tem previsão de 1.290 unidades e, até o momento, 878 apartamentos foram entregues às famílias beneficiárias. Aqui na zona sul de São Paulo, ao lado do Prefeito Ricardo Nunes, nós estamos fazendo a entrega de 316 unidades desse grande conjunto habitacional que é feito em parceria da Prefeitura de São Paulo com o Governo do Estado e, até o final do segundo semestre, nós vamos concluir a entrega de mais 400 unidades. Então, hoje, esse conjunto são 1.290 unidades. Nós separamos em três etapas. O vereador Rodrigo Garcia falou bem. Por que a gente fez em três etapas que ia concluir, já ir antecipando a entrega dos sonhos das pessoas? Então, nós sabemos que elas iriam morando, avançando a obra. Então, a gente conclui agora, no segundo semestre, a entrega dos demais apartamentos. O presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do União Brasil, exaltou a importância da entrega das novas unidades habitacionais e das iniciativas de construção de novas moradias populares na cidade de São Paulo. A importância da habitação na vida das pessoas é demais. As pessoas que estão residindo em subcondição, subhabitação, e que agora recebem as suas chaves, podem adentrar, ter a sua tranquilidade, ter o seu lar em definitivo, é daqui para o melhor, é uma paz enorme conquistada por esses dois homens aqui. Nós fomos os meios, ajudamos. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega simbólica da chave dos apartamentos aos futuros moradores, que agradeceram pela conquista da casa própria. Estou muito feliz, muito contente por ter conseguido a minha casa, graças a Deus. Porque há oito anos atrás eu morava num lugar que, quando chovia, eu tinha que pedir para Deus não deixar inundar e nem alagar com os filhos pequenos. E hoje eu estou aqui feliz, muito contente, só tenho que agradecer o meu Deus e esse povo que lutou muito para a gente chegar até aqui. Obrigado a todos. Entre as autoridades presentes ao evento, estavam secretários estaduais e municipais, deputados e os vereadores Rodrigo Goulart, do PSD, e Sandra Tadeu, do União Brasil.